Bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez inscrição ainda, faça, clique aqui embaixo, inscreva-se, todo dia eu trago uma novidade pra você. Hoje eu tô trazendo um poema de minha autoria, fiz hoje, tá fresquinho, chamado Um Minuto. Você vai gostar, fica comigo. Um minuto. Um minuto pode ser tudo, um minuto pode ser nada. Um minuto pode salvar, um minuto pode matar. Como disse um sábio, quem mata o tempo não é um assassino, e sim um suicida. Um minuto dá pra dizer um eu te amo antes de partirmos. Um minuto dá pra um abraço que parecerá eterno. Um minuto de um gesto amoroso, de um olhar terno. Um minuto de silêncio, eu me concentro, eu me escuto, o meu eu superior. Um minuto de silêncio pelos que morreram de covid. Um minuto por aqueles que têm câncer, que estão acamados, aduentados. Apenas um minuto. Um minuto.